boa noite meus irmãos estou aqui para mostrar uma situação que aconteceu comigo agora na linha amarela vou pedir que os irmãos prestem muita atenção é muito cuidado porque o negócio é muito mais sério do que eu imaginava a linha chilena na linha amarela chegou a rasgar o capacete mas olha o mais impressionante que ela fez na antena cortou a antena da moto eu tenho duas antenas cortou as duas antenas olha que coisa impressionante então meus irmãos o negócio muito mais sério que a gente imagina vamos prestar atenção quem não tem antena aí procurar o mais rápido possível aconteceu agora comigo vindo do rio na linha amarela valeu meus irmãos comigo graças a deus não aconteceu nada ele não chegou a pegar em mim